Sempre que te encontro eu descubro uma parte de mim Que nunca havia sido revelado Tipo aquele filme Que eu só escrevo pra aliviar O fato que eu não pudei beijar Sua boca era tipo um dom carnal Baby, baby Reu tantas vezes que pensei Foram tantas vezes já nem sei Imaginei seu corpo sensual Milhões de anos passam sendo igual Reu tantas vezes que pensei Foram tantas vezes já dissei Imaginei seu corpo sensual Milhões de anos passam sendo igual Eu nem sabia o significado dessa vida Até que um dia encontrei uma joia perdida Mais valenosa do que ouro, prata e safi Sabe eu te levo pro meu universo um dia Vem pra cá me ver, vem me esquentar Tira a vontade da minha cabeça de te amar Não quero ser clichê, não quero ser apenas mais um Que diz te amo mas não sabe o significado Não vou sincero do sentimento quando é real Eu já ouvi palavras de lamentos e vitórias Mas nada se compara se vejo que você chora E agora enxugo as lágrimas ou guardo elas Não pode, que é pra você lembrar De todo sacrifício vivido Nossa vida, nossa história Pois é te amo mini, cê sabe não é de agora Me apaixonei desde o primeiro minuto na escola Vambora, curti a vida porque o tempo passa E tudo é ilusório aqui neste mundo de farsa Te amo linda, te amo e eu não canso de dizer Porque depois da morte nada poderei fazer A morte é fria e lenta como um beat slow E a vida é nuvem que passa como um dia de sol Por muitas vezes pensante em viagem no imaginário Levado pro sonho bom, me acordando assustar Nem sabia o significado dessa vida Até que um dia encontrei uma joia perdida Mas olha e usa do que ouro, prata e safia Quem sabe eu te levo pro meu universo um dia Eu tantas vezes que pensei Foram tantas vezes já descei Imaginei seu corpo sensual Milhões de anos passam sem igual Eu tantas vezes que pensei Foram tantas vezes já descei Imaginei seu corpo sensual Milhões de anos passam sem igual E você Yourself Eu também tenho que ter deose Falando são iguais Com o seu corpoaround Eu sempre recompeo Eu sempre recebo Eтоrei e voltou Cobe A nickel A nickel